Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a justiça que negou o pedido da AGU e manteve a proibição da reconstrução da BR-319. Vocês sabem, a BR-319 é a única estrada que liga Manaus ao resto do Brasil, através de Porto Velho, e ela já foi uma estrada asfaltada, tudo certinho, mas há muitos anos não tem manutenção, e agora, desde o governo Bolsonaro, eles querem simplesmente refazer o asfalto da estrada. A estrada já está lá, ela já é usada, e só que entra em cena um monte de ONG ambientalista para proibir, para pressionar juiz, para pressionar procurador e coisa e tal, e olha só que coisa, né? A justiça mais uma vez proibiu isso daí. E aí que a gente vê o absurdo dessa situação. A Gazeta do Povo traz uma reportagem aqui sobre os investimentos do Jorge Soros aqui no Brasil, 150 milhões de reais para ONGs brasileiras totalmente desconhecidas. Olha só, a campeã é esse Instituto Incubi aqui, que não tem... O Instituto Incubi fica na Vila Romana, em São Paulo, tem o telefone 11-999999, claramente um telefone falso, e segundo o projeto dele aqui, faz um projeto com a UF em Niterói aqui, um projeto de educação jurídica para a comunidade negra em Niterói. Que coisa estranha, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Enfim, e recebeu uma grana do Jorge Soros, esse Instituto aqui, né? O outro Instituto tirou o site do ar aqui, o segundo lugar tirou o site do ar, tem a informação aqui no mapa das organizações civis aqui do governo, dizendo que é uma entidade que fica aqui no Maitá, no Rio de Janeiro, aqui perto de casa. Só que não tem informação nenhuma aqui sobre o que eles fazem, quem que é, quem que tá nesse negócio aqui, não tem nada. E os caras se esconderam, fecharam o site deles, tiraram o site do ar, meu amigo, do que saiu a reportagem aqui da Gazeta do Povo, né? E aí que você vê como é que fica esse negócio ambientalista, é o que eu falo pra vocês, né? Vamos entender um pouco isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Nippon Ancap, Peter de Shortinho rebolando no baile funk e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visiolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo pra vocês, né? O pessoal tem essa ideia de que não que o Jorge Soros é um cara super poderoso e não sei o que lá, ele tem muito dinheiro mesmo, mas a maior parte desse dinheiro acaba jogando fora, porque a maior parte dessas instituições que ele dá dinheiro, acaba sendo coisa totalmente roubada, sem sentido. Mas não tenha dúvida que tem muita pressão, principalmente contra o desenvolvimento do Brasil. Existe uma pressão enorme dos Estados Unidos, da Europa, mas principalmente da Rússia, contra o desenvolvimento brasileiro, né? E como é que eles geram isso, né? Esse cara é só um cara que deu dinheiro aqui, repassa mais de 150 milhões pra ONGs brasileiras. 150 milhões é muito dinheiro? Pra mim é, pra você é também, eu tenho certeza, 150 milhões é dinheiro pra caramba. Mas você pode ter certeza que o que é investido é muito mais do que isso, meu amigo. E o principal vem justamente através desse círculo de ONGs que recebem dinheiro de milionários e de governos estrangeiros aqui no Brasil pra atender necessidades que não são as necessidades das pessoas que moram na região, né? Esse caso aqui é um caso clássico. A quem interessa manter a BR-319 do jeito que tá, né? Por que não? Manaus tem essa situação terrível. Lembra quando teve a crise do oxigênio de Manaus? Que teve que se mandar cilindros de oxigênio com um avião? Por quê? Porque a única estrada que tem ligando Manaus ao resto do Brasil, passa por Porto Velho, é a BR-319. É uma estrada de chão. Ela já foi asfaltada no passado, precisava se refazer o asfalto dela. Aí entra o pessoal ambientalista, ah, mas não pode porque vai prejudicar a floresta. A estrada já tá lá, meu amigo. Já tem... Se tem alguma coisa que poderia acontecer com a floresta, já está acontecendo atualmente com a estrada lá, né? É um absurdo completo esse tipo de coisa, porque em nenhum país do mundo você tem esse tipo de rigor ambiental que o pessoal quer impor aqui no Brasil. Esse rigor ambiental de proibir a ferrogrão, por exemplo, ok, ia cortar uma área de proteção ambiental, mas é uma ferrovia. É um negócio fechado, é pequeno, o impacto é mínimo. E o benefício que traz pra população é enorme. Ninguém tá pregando aqui que seja destruída a Amazônia completamente, que seja tudo destroçado e coisa e tal. Não, não é isso que tá se falando. O que tá se falando é que tem que ter um bom senso, tem que ter um mínimo de aceite de você perder uma área verde. Ah, sei lá, refloresta do outro lado. Ela vai perder uma ferrovia, ela vai cortar uma área ali, vai derrubar um monte de árvore, vai ter que derrubar um monte de árvore. Beleza, replanta o triplo de árvores em outro lugar. Pronto, resolvido o problema. Pega uma outra área da Amazônia que já tá desgastada e replanta o triplo de árvores ali. Resolvido o problema, você tem o benefício social e o benefício ambiental também. A mesma coisa que, se for o caso aqui na Amazônia, o problema dessa estrada é que não tem que replantar nada, porque não vai se derrubar nenhuma árvore pra fazer isso. A estrada já está lá, ela já foi uma estrada asfaltada, só que o clima na região amazônica é um clima muito chuvoso, muita água, e aí acaba que o asfalto vai cedendo. E agora, do jeito que tá, tá pior do que tudo, porque nesse momento, quando tá seco, a Amazônia não tem problema. Nesse momento, você passa pela BR-319 sem muitos problemas. A questão é, quando chega a época das chuvas, quando começa a chover lá na Amazônia, aí pronto, aí vem um inferno completo aquilo ali, só passa com um trator nessa estrada. E aí você fica nessa situação que a gente tem uma cidade brasileira, uma das grandes cidades brasileiras, Manaus é uma das maiores cidades brasileiras, que tá refém de avião, refém de aeroporto e barco, porque simplesmente não tem uma estrada, uma estrada que já está pronta, é impossível de transitar, e fica o pessoal interpondo recursos e recursos e recursos. E nada me tira da cabeça que esses juízes não estão fazendo justiça, esses juízes estão fazendo política com esse tipo de coisa. Aqui, ó. E de novo, fazendo política pra quem? Quem é que tá bancando isso? Quem é que quer impedir o crescimento do norte do Brasil, né? É exatamente esse, pessoal. O norte do Brasil tem muitas riquezas, tem muita área agricultável, muita coisa que dá pra fazer exploração econômica sem prejudicar a floresta, mas o pessoal quer proibir de todo custo. É agricultor na França, agricultor na Europa, agricultor nos Estados Unidos, mas é principalmente as empresas de energia russas. A Rússia tem um histórico de patrocinar esse tipo de evento, né? Isso foi um grande escândalo lá em 2013 na Inglaterra quando se descobriu que todas as ONGs ambientalistas que tinham lá, que eram contra o fracking, né? Porque queriam proibir o fracking na Inglaterra, eram todas financiadas pela Rússia, através de empresas. Ela nunca é diretamente. Eu não descarto nada o Jorge Soros ser um elemento russo aí que tá desviando esse dinheiro, tá? Não descarto mesmo. Quantas iniciativas será que o Jorge Soros tem de ONGs na Rússia contra o governo russo? Isso aí seria uma coisa interessante de avaliar, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, esses movimentos ambientais que na Europa são fortíssimos e coisa e tal inexistem na China e na Rússia. Na Rússia você não vê nada. Não, a Rússia é o maior produtor de petróleo do mundo, meu amigo. O maior exportador de petróleo do mundo. O maior produtor é os Estados Unidos. Mas o maior exportador de petróleo do mundo é a Rússia, né? E quer continuar exportando muito. A Rússia faz essa estratégia de proibir, de incentivar ONGs ambientais e coisa e tal exatamente porque sabe que essas ONGs ambientais vão acabar dificultando a exploração de petróleo e outros recursos nos países. E daí a Rússia continua tendo esse mercado só pra ela. Essa é a estratégia de guerra híbrida do Putin, né? Então, a gente tem realmente agricultores europeus e agricultores americanos que não gostam da agricultura brasileira. A agricultura brasileira é muito mais produtiva do que essa agricultura deles lá. Então, no final das contas, existe sim esse problema. Mas o problema maior é a Rússia. É o problema do petróleo russo. A Rússia, além de ser uma ditadura que depende do petróleo, que depende do dinheiro disso, é uma ditadura com grande capacidade de informação que vem desde a época soviética. Desde a época soviética que a Rússia tem essa capacidade de infiltração, de coordenação, de espionagem, de fazer esse trabalho de informação em outros países. E usa disso hoje justamente pra essas pautas ambientais, né? 150 milhões de reais não é tanto dinheiro assim não, tá? Mas é muito curioso você ver que foi dado esse dinheiro pra ONGs que, cara, não tem nada aqui, bicho. Não tem um site da ONG, não tem uma informação decente da ONG pra você saber o que o pessoal tá fazendo, um projeto que eles façam e coisa e tal, né? É tudo confidencial, é tudo secreto. E fecharam aqui o site da ONG. Olha só, climassociedade.ong, que é a principal, a segunda, né? A primeira é essa Instituto Incubi, né? Que, segundo eu tô dizendo aqui, tem um processo aqui em Niterói. Embora seja de São Paulo, tem um processo em Niterói pra fazer, criar temas no campo jurídico a partir de uma perspectiva radicalizada, buscando proporcionar aos participantes uma compreensão das críticas das funções sociais. Teoria crítica social mesmo, né? Teoria crítica racial. Se você não sabe o que é teoria crítica racial, veja o meu vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, né? É comunismo, é comunismo. Em última análise é isso, é comunismo, né? Que permeia o sistema jurídico brasileiro, com enfoque especial na política das drogas nacional e da América Latina. São módulos executados de maneira híbrida, presencial e à distância. Presenciais na cidade de Niterói. Ou seja, a ONG fica em São Paulo e vai fazer um curso em Niterói. Não é que não seja possível, lógico que é possível isso, né? Mas estranho, você repara como é que é. Não tem site disso daqui, não tem lugar nenhum, né? Ou seja, muito estranho essa rede de influências que tem aqui. E a maneira de resolver isso não é com radicalismo, proibir ONG, proibir o Jorge Soros, ou o que quer que seja. O Jorge Soros tem o direito de advogar pelo que ele quer, pô. O que ele quer é errado? Eu concordo que é errado. Mas ele tem o direito de advogar pelas causas que ele acha pertinentes lá, né? A questão toda é a razoabilidade. Tem que haver razoabilidade nesse negócio. O que está acontecendo aqui não é razoável. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.